Diga, debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma promessa, durante algum tempo da minha vida, o meu Deus, a esse que adoro, que eu sirvo, ele dizia assim, olha, tua voz vai ser ouvida nos quatro cantos da terra, eu morando numa cidade do interior, vocês vão ver eu falar muito na casa de, vocês vão ver o sotaque caipira que vem lá de Boituva, e Deus dizendo, sua voz vai alcançar nações, e eu dizia, Deus, como assim? E hoje eu vejo pessoas que ligam de outros países, dizendo, eu te assisto no Youtube, e eu não sei qual é a promessa que Deus fez para a tua casa, que Deus fez para a tua família, mas eu posso declarar com convicção, que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, ah, os teus olhos podem parecer impossível, mas o Deus do impossível, quando ele fala, ele é suficiente para cumprir o que ele falou, tudo tem um tempo determinado, e há um tempo determinado para todo o propósito, debaixo do céu, você vai olhar para a irmã mais linda que está do teu lado, não dá para olhar para o espelho, vai ter que ser para o lado mesmo, e você vai dizer assim, descansa, porque tudo tem um tempo, que lindo, glória a Deus, quando nós olhamos o tema, nós observamos ali, o tempo de Esther, então eu não vou ter muito tempo de falar a respeito de Radassa, porque para Esther ser Esther, foi necessário ela ser Radassa, às vezes para você chegar onde Deus fez o propósito para você chegar, você vai ter que passar por algumas limitações, você vai ter que passar talvez, quando eu digo passar, não é vivenciar, não é fazer moradia, mas talvez você vai ter que passar por algumas cadeias emocionais da tua alma, não, você vai ter que passar, porque para ser rainha, existe um tratamento específico de Deus para nós, ah, que coisa linda, eu vejo uma mulher com o nome desmagada, uma mulher judia, num cativo, num lugar limitado, mas ela tem algo excelente, que poucas de nós temos, ela aprendeu a ouvir, ei, não é porque você está toda desequilibrada, que você vai perder a sua audição, porque no dia da prova, parece que a gente fica surdo, Deus está falando, eu vou te abençoar, eu vou te tirar do cativeiro, e aí a gente está murmurando que não vai acontecer, que Deus não consegue, então seja como Radassa nessa noite, eu estou cativa, mas tem um Mardoqueu, aí o Espírito Santo, que está dizendo, que está falando, que está trabalhando em meu favor, Radassa não ouvia, gente, embora ela estivesse presa, cativa, ela estava com, se tem alguém da área de saúde e vai saber, ela estava com últimos órgãos que morrem, que é a audição, mesmo quando a pessoa está em estado de coma, ela ainda ouve, é por isso que nós vemos relatos de médicos, enfermeiros, eu fiz o apelo, missionários, eu fiz o apelo no leito de dor, a pessoa estava em coma, e eu falei, você quer aceitar Jesus? E a pessoa deu um reflexo no olho, alguma coisinha assim, e aí alguns falam assim, é espasmo, não é porque, ainda que tudo morra os seus ouvidos, é o que permanece vivo, pode ter morrido todos os teus sonhos, os teus projetos, mas os teus ouvidos tem que permanecer vivo, Radassa estava ouvindo, Radassa estava fora da sua nação, estava cativa, limitada, diga limitada, ela estava limitada, e enquanto ela estava limitada, Deus, na limitação em que ela se encontrava, Deus permitiu que mais do que o seu tio, trabalhasse no coração dela, contando, trazendo a memória, quem era Deus, não, você não está aqui nessa noite, para ver a pastora Sandra Alves, porque se você veio para me ver, eu também estou no lugar de limitação, eu só estou aqui em Botucatuva, ah não, pode ligar lá em Botucatuva, eu não estou lá, eu estou, eu sou limitada, mas o Deus que nos trouxe aqui, Ele está aqui, Ele está em São Paulo, Ele está no Rio Grande do Sul, Ele está no Nói, não, nosso Deus Ele é ilimitado, foi Deus quem quebrou as cadeias do pecado sobre a tua vida, olha cuidado desse negócio que venta, e Deus está dizendo assim, o que te traz a dor, são as dores do passado, você precisa curar-se desse passado o alvo não é o que ficou para trás mas o alvo é o que Deus escreveu a frente saia do limite do teu passado diz o Senhor dos Exércitos você pode aplaudir ao Senhor você pode exaltar o Espírito de profecia ele já chegou nesta casa ele veio para curar as emoções na noite de hoje parece que eu vou dar conta sem o pedestal parece que eu vou dar conta se eu não der eu peço de novo para quem não sabe eu tive um derrame eu tenho dificuldade e é por isso que eu fico sentado o culto inteiro porque tenho duas opções ou eu fico de pé louvando com o povo ou eu prego sentado então eu decidi pregar de pé enquanto Radassa estava ouvindo imagine Radassa cativa imagina Radassa escrava servindo e mais do que eu contando a história de um Deus que abriu o mar vermelho imagina essa menina com tanto déficit de bens que ela podia viver na sua nação ela no meio de um povo que não era dela e mais do que eu falando com ela você não tem ideia do que esse Deus faz dá uma olhada para a sua irmã e diga você não tem ideia do que esse Deus faz você não tem não, não é nem você eu vou dizer eu não tenho ideia do que esse Deus faz Radassa ela está escrava servindo e está tendo uma festa no palácio está tendo uma festa boa 180 dias de muita comida de muita bebida e ali naquele lugar tem uma rainha com o nome de Vasti ela já está brilhando lá ela é rainha ela não é qualquer coisa ela está sendo honrada no cargo que ela está em exercício o rei ele está meio alterado nas suas bebidas e ele pega e faz depois de bons dias de festa ele faz um convite ele fala eu já mostrei tudo o que eu tenho de lindo aqui no reino agora eu quero mostrar o que eu tenho de melhor que é a minha rainha Vasti Vasti eu posso dar vários como que eu posso dizer eu posso trazer vários questionamentos o porquê Vasti não foi se eu for pregar em teologia eu vou dar vários requisitos o porquê Vasti se recusou em estar na presença do rei mas eu vou usar um termo muito simples para que todos nós que estamos aqui venhamos entender Vasti não foi porque ela não quis não tem sabe porquê pastor ah vamos participar do grupo de dança não vou porque eu tenho filho pequeno não é porque você não quer o resto é tudo desculpa o resto é tudo o resto não é seu filho pequeno não é porque você trabalha até tarde não é porque você está desempregado é porque você não quer é duro ouvir isso mas tem que ser claro quando eu não faço alguma coisa e eu dou uma desculpinha é porque eu não quero é que eu sou tão covarde que eu não tenho coragem de falar eu não quero aí eu dou uma desculpa no meu filho eu dou uma desculpa no marido ah você não quis vasti ela achava que ela era alguma coisa mas ela só era a rainha porque ela era casada com o rei acorda menina você só é o que é porque você tem uma aliança com o rei Deus ele não precisa de você ele conta com você é muito diferente do que precisar ele conta eu falo que eu estou ocupando o lugar de uma vasti talvez alguma pregadora mega master top começou a fazer graça e aí eu bebo só água egípcia eu só sento em cadeira redonda aí Deus você está com gracinha eu vou lá na rua vou pegar uma macumbeira uma prostituta vou trazer ela para ocupar o seu lugar porque você só é o que é porque você tem compromisso com o rei para de fazer charme se posiciona se doeu eu dar uma arrumada no banco mas é ajeita aí porque eu tenho que pregar lastir perde o lugar de honra vamos usar uma palavra de mulher quem é fresco sempre perde as oportunidades para de ser chata para de ser introvertida você está perdendo as oportunidades ei eu não aguento fazer o que essas meninas fizeram eu tenho uma palavra você não sai daí eu não aguento fazer o que essas meninas fizeram de dançar subir levantar não aguento mas se convidar eu falo posso brincar de ficar de pau de estátua no meio sem fazer tudo lá eu fico de pezinho eu tive que me conter na cadeira para não levantar e profetizar no momento em que você estava dançando porque eu vi anjos dançando contigo eu vou dar um nome para você hoje renúncia foi necessário você renunciar muitas coisas para que acontecesse esse momento de adoração nesta casa Deus me mostra você orando em lágrimas dizendo tapa os meus ouvidos Senhor para que não fira o meu coração porque eu preciso te adorar o eterno diz assim se prepara porque eu tenho asas onde você vai voar mais longe do que você imagina você é casada minha linda que dê seu esposo que dê esse homem apareça aí menino há uma unção profética sobre a vida de vocês Deus está dizendo a esta igreja pega a igreja que aqui é a casa do tronco mas vocês vão fazer parte de um galho Deus está dando ministério para vocês tomarem conta não tenham medo porque Deus vai adiante de vocês garantindo vitória não tenha medo pode abrir congregação e dar para eles são chorão são mole mas tem chamada deixa que chore deixa que chore Deus ele está dando uma oportunidade para avastir está dando uma oportunidade para radaça porque radaça embora tenha escutado muito de Deus ela está num lugar desfavorável mais do que eu ele está trabalhando como Espírito Santo para moldar o coração de radaça procure amigas amigos pessoas ministérios que trabalhem para moldar o seu coração não para com esse negócio de andar com gente duro não porque às vezes a gente pega umas amizades que em vez de amolecer a gente endurece ai eu não estou conversando com teu irmão isso mesmo aquela irmã é chata eu também não falo com ela não foge foge que é prova fica perto de quem ensina você ter o coração sensível mas do que eu já tinha sensibilizado radaça mas do que eu já tinha trabalhado no coração dela porque quando chegou a oportunidade de passar para o preparo ninguém sai do cativeiro e já está pronto tem que passar pelo preparo ai pastora mas eu estava em outro ministério lá eu pregava eu cantava expulsava o demônio eu cheguei aqui não dá oportunidade para mim é um preparo filha é porque você já está acostumado a se aparecer agora você tem que aprender a ficar colidinha e quieto esperando chegar a sua vez eu tenho que pregar aquilo que Deus mandou é um preparo é eu estou tendo o privilégio aqui hoje mas eu fiquei muito tempinho só ali ó tirando o lixinho do banheiro guardando o lixinho do banheiro e não fizer sorrindo ainda preparo quando mais do que eu conta para radaça ele fala assim você vai participar para tentar ocupar um lugar no reino eu imagino que mais do que eu deve ter falado para radaça a senhora nós vamos estar orando por você Deus vai mudar a sua situação você vai ser escolhida no meio da família no meio do povo judeu para fazer a diferença na nossa casa eu imagino mais do que eu falando isso e eu estou falando isso para você é através de você que vai acontecer a diferença dentro da tua casa é através de você que vai quebrar o ciclo de vício de traição o vício da mentira não é através de você que vai mudar a história da sua casa mas do que eu preparo porque radaça ela está tão preparada que ela sai do cativeiro e ela vai pronta para ser tratada ela não recusa o tratamento porque o tratamento dói o tratamento não é fácil eu tive a oportunidade de pastorear uma igreja e naquele meio de pastoreia daqui pastoreia da líquida da igreja uma igreja bem afrodescendente vozes negras bonita bem meu estilo e de repente eu me vi deformada eu sentia que eu não era eu eu sabia que alguma coisa não estava que de a Sandra e aí um dia Deus falou para mim assim eu posso tirar tudo que você tem? eu era tão insensível que eu falei para Deus pode não tenho nada olha a pastora de uma igreja cuidando de um povo minha família completa Deus falou eu posso tirar tudo eu falei pode não tenho nada você já olhou tudo que você tem? você já olhou que essa manhã você levantou e saiu sozinho da sua cama? que você enxergou com seus próprios olhos que você andou com a sua própria perna tem o que ele fala para Deus eu não tenho nada então e essa saúde maravilhosa que Deus te deu não conta? não é interessante nós somos egoístas porque nós não olhamos com detalhes e quantas pessoas queriam estar em nosso lugar e Deus veio e tirou tudo o tratamento não foi fácil eu confesso que teve momentos do tratamento que eu deitava no meu sofá e quem sabe eu gosto de bolacha eu acho que eu comi tanto negresco na minha vida gente a minha vida é chorar e comer bolacha negresco porque eu não emagreço da prova e também não perco apetite e nada eu choro e como isso aí não esse negócio de sofrer não vou sofrer mas vou mancar a peso que é isso como que eu vou fazer o tratamento doeu eu imagino a daça sendo tratada e numa hora do tratamento dá uma mexida nas emoções diga uma mexida nas emoções porque o tratamento mexe com as nossas emoções imagina aquela menina embora ela está sendo preparada para talvez quem sabe conquistar um lugar mas ela está sendo ela está ali sendo cuidada que nem às vezes quando a gente vai fazer o pé e a mão lógico que de radassa foi outro nível mas eu tenho que falar uma linguagem daqui a gente vai fazer o pé e a mão a gente está ali falando nossa saber que há um ano atrás eu não tinha condições de vir numa manicure não tem óleo que dá esses cliques na gente não tem? eu imagino o radassa às vezes derramando uma lágrima na hora do tratamento e dizendo o que eu estou fazendo sendo banhada nesse óleo porque o primeiro óleo que Deus banha a radassa é o óleo da cura você pode ficar de pé moça de cruza preta você linda essa aqui não você quando eu falar de você eu falo igual eu careca pode ter certeza fica de pé cabelo eu imagino o radassa de pé sendo banhada no óleo de mirra óleo da cura Deus está te colocando hoje dentro do óleo da cura eu vejo 2019 ano de dores de perdas anos de que mexeu anos de que mexeu a ponto de você achar que ia cair numa depressão alamá tequia chou de descer hoje Deus está dizendo diga ela que eu estou tirando ela desse lugar de dor e colocando no óleo da cura das suas emoções alamá e tirra na fôbia eu estou vendo Deus literalmente falando dizendo assim olha deixa eu cuidar de ti se deneita nos meus braços o que aconteceu em 2019 é apenas uma referência da grandeza que eu vou fazer contigo não importa o que você perdeu em 2019 não importa o que doeu em 2019 o que importa é que 2023 chegou e o bálsamo bálsamo da mirra está sendo derramado sobre a tua vida a daça está sendo tratada ser tratado dói a daça está lá eu quero acreditar que às vezes tem umas marcas das emoções a daça lembra da sua infância da sua adolescência e como tem bastante mulher eu vou poder usar esse termo acho que a daça fazia assim ei tem hora que a gente fala não sai pensamento não é? bobeira tem hora que eu dou uma expulsada nas coisas que eu estou pensando vai ver isso em Jesus tem poder não tem que dar porque se a gente for brincar o diabo o diabo atrapalha a vida da gente ele começa a falar assim ah você está ali toda linda mas ontem você não conseguiu pagar a conta de luz você tem que dar uma repreendida e falar sai isso aí foi ontem hoje eu já paguei não é? tem muita gente que quer ir para frente mas está olhando para o retrovisor do carro você tem que olhar para frente sabe porque o retrovisor é menor? porque o que passou passou já não importa mais o que vale é o que vem vindo para frente para de olhar para trás menina para de ficar olhando para o retrovisor da vida ah porque no retrovisor da minha vida eu fui abandonada eu fui traída no retrovisor da minha vida minha empresa entrou em falência que retrovisor é esse? para de olhar olha para frente a daça está lá sendo cuidada e ela está olhando para frente dizendo eu preciso tabela ela já recebe uma ordem que nós mulheres devíamos lembrar todos os dias quando você chegar lá não fica abrindo muito sua boca não fica quieta foi a ordem quem foi na veia falou Rodaça chegou lá para de ficar dando bom dia para cavalo porque quem fala muito dá bom dia para cavalo fecha a boca para de dar bom dia para cavalo ai Deus faz uma promessa já quer ai você não fica você não sabe menina eu fui num culto levantou profeta dá uma fechada na sua boca dá uma segurada guarda um pouco para você sorveteiro passa você conta vai na padaria você conta não o marido que falou fecha a sua boca imagine lá ela tendo um relacionamento conversando de tudo e ai eu aprendi uma coisa fale muito de Deus fale para a sua irmã fale muito de Deus fale muito de Deus pouco de você pouco de você e nada dos outros e nada dos outros eu imagino o Rodaça ali ela escutando ela não podia falar muito do Deus dela porque ela estava em outro ponto não podia falar muito dela e muito menos dos outros Rodaça estava dominando o menor órgão que nós temos a língua se você dominar a sua língua você vai dominar o seu corpo inteiro ainda bem que alguém deu a mel se você dominar a sua língua vai acabar com você fecha a sua boca ela segura ela guarda ela não conta ela não quer ela não se importa em contar quem ela é ela se importa em observar o que está acontecendo naquele momento de tratamento porque no momento de tratamento das nossas vidas vai aparecer algumas portas abertas vai aparecer algumas oportunidades escondidas vai aparecer alguém que está nos observando de longe é no momento do tratamento que vai acontecer dos projetos e as respostas de Deus para nós Rodaça estava pensando assim eu não preciso ficar linda para o lado de fora porque linda para o lado de fora qualquer um consegue ser não existe mulher feia existe mulher pobre é difícil falar isso mas não existe filha vai num bom esses negócios que põe butox que puxa que vício e não fica bom é que a gente não tem dinheiro para isso aí eu estou eu aqui com a boca torta a zóia torta mas se eu tivesse dinheiro para arrumar os olhos não é? então não gente é linda tem hora que eu olho eu fico pensando nos maridos eu olha o que eu vou falar agora e que Deus que me livre tem hora que eu olho e falo assim eu acho que o marido quando vê as mulheres indo para o culto de mulheres eles falam nossa é um transforme né porque a mulher está toda acabada em casa do dia do culto ela sai de escova de salto tem que ser assim todo dia gente é todo dia não se não deu para fazer escova prende faz um coque no alto igual o meu de hoje é tratamento é isso está ruim mas eu estou aprendendo Radassa está lá sendo tratada e ela fala eu preciso me embelezar a beleza do lado de fora a Bastia já tinha eu preciso me embelezar para que venha uma beleza do lado de você precisa aprender a ser bela do lado de dentro você precisa de alguma forma pedir para o Espírito Santo que te cuide do lado de dentro para você não chegar com esse rosto de acabada de sofrida não você acha que eu não estou aqui com problemas lógico que eu tenho problemas para resolver mas a minha cara fé não vai resolver meus problemas mas o meu rosto alegre vai mostrar que a alegria em Deus é a minha força ah o meu rosto alegre prova ah querida você fica de pé um pouquinho meu Deus eu vi Deus entrando no banco e ele diz assim eu pago essa conta sabe quando parece que precisou fazer algo para investir no reino e agora tu diz assim Deus como que vai fazer como que vai fluir e Deus está dizendo eu pago essa conta Deus paga fique tranquilo Deus já entrou ali no banco e ele paga vai vir dinheiro ele é dono do ouro e da prata não se preocupe mais vai vir dinheiro as riquezas está chegando para você Radassa ela está sendo tratada e o tratamento que Radassa está tendo é um tratamento por dentro sendo curada sendo curada da depressão sendo curada das dores emocionais da síndrome de pânico do complexo de inferioridade Deus está colocando as coisas no eixo quando essa menina essa mulher ela entra nesse concurso a escolha o rei quando olha para ela ele já se agrada dela é forte mas eu tenho que falar porque a hora que eu cheguei aqui Deus falou isso para mim e eu falei Deus ela estava pronta para ser rainha o rei tinha várias concubinas várias concubinas talvez da minha mente porque eu sou mulher e eu entro na cena você acha que essas concubinas eram pouca coisa também era bonita não era era só o rei pegar uma das concubinas e subi-la de nível não era quem é amante nunca vai ser esposa Deus Deus não tira ninguém do trono para colocar você não para que esse negócio fica olhando para o homem dos outros você é mulherão demais para ser segunda opção de alguém é dói ah não mas é que ele não gosta da esposa ele está lá mas não se sente bem acorda radaça Deus está tratando você para pôr você como primeira e não substituta acorda acorda tem mulher que está sofrendo porque quer entrar na casa dos outros da vida dos outros da família dos outros não é possível que você não seja capaz de construir a sua própria família a sua própria história sai desse lugar de concubina de amante de opção e vem para o tratamento para ser esposa para ser mulher para ser rainha é difícil da glória porque alguém já pegou e entendeu e é com você mesmo que Deus está falando vou fazer o que? vou fazer de mulher para mulher radaça ela não chegou para ocupar o segundo lugar ela já chegou para ser quem ela é porque podia falar assim vou pegar uma concubina que já está acostumada com o meu jeito ela vem para a rainha e eu vou trazer mais uma concubina Deus falou não filho meu não é a segunda opção de ninguém ou chega para ser ou então não eu sou mulherão demais para viver escondido de alguém se Deus não me der alguém que tire self e fale é minha não é comigo que vai ficar não amor escondido não é de Deus radaça muda nome muda a história ela entra no palácio ela já entra com o nome de Esther mulher que brilha você que está aqui hoje você é uma mulher que precisa brilhar você precisa brilhar não não a depressão tira seu brilho a dor do passado tira o seu brilho mas o tratamento para entrar no reino te devolve o brilho é simples radaça entra para brilhar você foi chamado para brilhar qual é a postura de uma rainha pastora eu ia falar eu nunca vi uma rainha mas eu estou vendo tantas aqui eu ia falar isso eu nunca vi rainha mas eu estou vendo tantas aqui eu estou vendo mulheres que muitas das vezes estão sendo pisadas feridas machucadas mas mesmo assim escolheu chegar aqui com um sorriso no rosto dizendo eu vou para receber o melhor de Deus para a minha vida você pode ficar de pé porque esse tempo é seu não só essa menina de branco aqui relembando xiri relirra basuri e si refaz às vezes nós dizemos assim que a violência doméstica é quando um homem nos agride do físico e tem lei para isso mas a violência doméstica também é palavras eu vejo vocês sendo tão feridas em palavras tão machucada em palavras você está aqui brilhando uma ganhadora de almas mas só tu sabe as dores que tu tem sentido na alma só tu sabe que os teus ouvidos tem ouvido e Deus nessa noite ele veio dizer eu te chamei para brilhar continua na mesma posição porque eu venho vindo quebrando o coração endurecido em teu favor alamatide subia reside aia subia eu vejo Deus pegando um livro que uma capa que não chega a ser um preto vivo sabe quando está envelhecido guardado escondido numa gaveta Deus tira esses documentos e ele diz assim eu vou colocar você no lugar que você merece estar ei oh meu Deus ele é base 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 o preço que tu pagou é muito caro mas Deus está dizendo assim eu estou te tratando do lado de dentro deixa fluir esse tratamento do lado de fora meu Deus você tem que brilhar a roupa a roupa de Esther não é uma roupa leve é uma roupa pesada digo uma roupa de rainha ah não tem todo mundo foi embora uma roupa de rainha não é leve então por que você está dizendo não aguento se você já sabe que uma roupa de rainha não é leve está pesado é porque você é rainha não se estiver leve é porque você não está no plumo ainda não é pesado tomar conta de um ministério é pesado cuidar de uma célula é pesado cuidar de uma casa é pesado cuidar de uma empresa mas tudo isso são a roupa de uma rainha Esther está com essa roupa pesada com essa roupa pesada dentro do reino ela tem uma função não obrigação nós não somos obrigados a nada a não ser pagar os nossos boletos somos obrigados a nada nós somos funcionais ela tem uma função fazer o reino brilhar você tem uma função de fazer a sua casa brilhar não a função não é do seu marido não ai porque meu marido não me olha para com essa molenceira você é rainha põe essa roupa e brilha fala eu vim para brilhar ela colocava e ela tinha relacionamentos quem é rainha sabe ter relacionamentos eu sei ter relacionamentos sabe quem gosta de ver e nos ver isolados o diabo o diabo tem o costume de pôr na mente da gente eu sou feinha eu sou gordinha eu sou carequinha eu sou isso isso e aquilo e vai perdendo as amizades vai ficando amuada dentro de casa agora não a rainha ela vem e brilha ela tem relacionamentos ela chega ela já fala bom dia paz do senhor tudo bem como é que você é rainha brilhando quando ela chega ela já faz a diferença porque ela está às vezes as pessoas falam assim para aquela rainha nossa como como que pode ela estar assim é porque ela é rainha rainha não sai chorando para a rua não rainha não sai com a cara inchada dizendo não eu estou na prova não rainha ela fecha o quarto ela chora ela esperneia depois ela passa uma boa base dá uma arrumada na cara e fala se Cristo comigo vai eu irei Esther está lá brilhando eu creio que cada vez que a Suero tem a oportunidade de olhar para Esther e lhe dizia ai a bondade de Deus me alcançou quando alguém olha para você pode dizer a bondade de Deus te alcançou ou quando olho para você e fala vem vindo aquela confuseira aquela barraqueira aquela fofoqueira tem que olhar e dizer a bondade de Deus me alcançou não você não pode ser aquela amiga que quando você vem vindo ela já está fechando a porta dizendo ai vem vindo com o filho dela que sobe até em cima da televisão meu Deus não não porque tem mãe que fica lesado o filho está desmontando a casa da gente a mãe está ai amiga você não está conversando você está virando o zóio para alcançar o filho e a mulher está lá não rainha já educa o filho em casa rainha não educa o filho na igreja rainha não educa o filho na escola rainha não espera professor da escola dominical dá um jeito rainha educa o filho dentro da sua casa é fácil conhecer filho de rainha filho de rainha não vai invadido a casa da gente pulando subindo no sofá filho de rainha senta do lado da mãe e fica quieto ai ó tem um que foi até arrebatado dormiu isso aí já deve ser do monarca do monarca deve ser acima do reino não é filho de rainha é assim eu conto no meu testemunho que eu era uma menina terrivelmente terrível eu conto quem assistiu sabe eu dava na minha mãe nos pia na cara dela sapateava na rua com nove de oito para nove anos eu já estava sendo aliciada por anos de sessenta pastora por que você era assim? porque eu era o reflexo do que eu via dentro da minha casa ei cuidado com o que você está mostrando dentro da sua casa eu estou vendo filhos comprando briga de pai e mãe tem um filho filha odiando o pai porque a mãe está vivendo um mau relacionamento porque você conta suas brigas para sua filha quer fazer sua filha de terapeuta paga aí um psicólogo vai pelo SUS se cuida mas não estraga o relacionamento familiar o problema é seu de seu marido seu filho não tem estrutura para aguentar o que você está passando não você vai passar para ele isso vai passar mágoa vai passar raiva não vai atrás de um psicólogo não é feio não conhecereis a verdade e a verdade te libertará mas nada que três gotinhas cedo três de tarde três de noite não ajude não vai sim vai se cuidar vai não não os psicólogos eu dou a mão para os psicólogos eu dou a mão quem está na área de psicologia parabéns chegou a hora da igreja acordar quantas mulheres viveram relacionamentos tóxicos se destruíram porque ainda tinham medo de abrir o coração para alguém e quando abria abria para a irmã do coque e a irmã do coque tinha a língua mais comprida que o coque dela e contava para os outros agora tem especialista não conte a sua história para qualquer um conte para Deus e para aquele que pode resolver o seu problema a gente dá risada mas é uma verdade quantos altares as pessoas pregavam a história da vida da gente a gente achando que estava sendo confiável ai vou desabafar com a irmãzinha do coque de repente a irmãzinha do coque subia reteté eis que digo a minha história pelo menos o psicólogo está lá está lá está lá não vai ter como contar a minha história está lá acorda Esther está lá brilhando ela está linda ela está ela está aguardando um segredo Mardoqueu está de longe e de vez em quando ele passa observa ele está trabalhando ele está ocupado ele está atento ei o Espírito Santo ele está aí ele está atento ele sabe a hora que vai atuar na sua vida ele sabe a hora que vai fazer você não precisa ter pressa Deus sabe a hora que as coisas vão vir já deixou o Espírito Santo perto para tratar de você para falar agora dá tem coisas que eu estou vivendo hoje que se Deus tivesse dado antes eu não ia ter força para carregar ele precisou primeiro arrumar a minha estrutura Deus ele conhece a sua estrutura eu fiz um diálogo com Deus durante um ainda tem mas hoje hoje eu já entendi mas durante um tempo as pessoas ligavam para mim mandavam mensagem e diziam assim pastora ore por mim tem hora que eu ficava pensando assim acho que você pôr por isso que eu não como que eu não trabalho que eu só fico de joelho só oro não faço mais nada quarta pessoa da trindade sou eu mas eu como eu trabalho tudo isso eu faço igual todo mundo e eu orava eu oro ainda pelas pessoas eu oro pelos ministérios que fazem agenda por mim eu tenho campanha sobre isso e eu orando 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 e aí eu vi aquela pessoa depois bem aí eu vi a pessoa apostando assim partiu lua de mel em Cancun partiu não sei o que da onda eu falava olha mas o sangue de Jesus tem poder viu quando estava na prova uma ligação para mim que não parava agora que está top não liga para mim né aí Deus falou para mim mas você é estrela você brilha quem brilha não precisa aparecer onde está claro só vai aparecer onde está escuro é natural quando as pessoas tiverem problemas virem procurar você é porque você está fazendo a diferença você brilha então ai eu estou na prova eu vou procurar alguém que é de oração eu vou procurar alguém que tem foco eu vou procurar alguém que é querido não reclama se estão procurando você na hora da escuridão é sinal que você já é rainha e você já está conseguindo carregar a sua vestimenta Esther está ali cuidando do reino você pode ficar de pé moça linda Esther está ali cuidando do reino não, ela não está trabalhando lavando louça lavando prato não, ela está cuidando ela está andando ela está mostrando sua beleza ela está tendo relacionamentos ela está recebendo agrados e desagrados tem pessoas tinha deve ter no meio daquelas concubinas pessoas que tinham ciúmes dela mas ela não parava para olhar para aqueles que empurravam ela para trás ela olhava para quem empurra ela para frente você só está parada porque você está olhando para quem te empurra para trás está na hora de você olhar para quem te empurra para frente ah, mas você vai fazer isso? você já não passou por aquilo? você vai tentar de novo e Deus está dizendo olha para frente o que você passou é uma referência agora é a hora de você olhar para frente porque aqueles que nos empurram para trás é porque eles não querem nos ver bem eles podem até nos querer ver bem mas não nos querem ver melhor do que eles posicione e ande para frente ande para frente tem uma moça aqui você mesmo que até olhou para mim deu certo cor de rosa relia chobia não, 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 não ela mesmo aqui isso relia rechobia blusa cor de rosa de alcinha mãozinha no peito colar fique de pé meu amor ah não é cor de rosa tem várias cores é um José é uma túnica de várias cores quanta gente deu tapinha na costa e foi embora né quanta gente abraçou disse eu sou amiga pode contar comigo e hoje você fala eu estou na solidão relia chombás se adesu de res Deus conhece a sua estrutura ele diz assim eu sei o que eu estou fazendo aqueles que estavam do teu lado estavam por interesse hoje eu dei uma limpada para que você possa viver a verdadeira essência de quem você é o eterno diz começa a contar de hoje a cinco meses eu vou trazer uma restituição para dentro da tua casa prepara o teu coração para perdoar prepara o teu coração para acolher porque é eu Deus que estou fazendo diz o Senhor Esther o rei fica um tempo sem procurar Esther vamos esquecer daquele rei açoeiro vamos pôr o rei Jesus Cristo rei Deus tem hora que Deus fica em silêncio com a gente né fica um tempo ali você está ali falando Deus fala comigo e parece que Deus está em silêncio é a hora que Deus está mostrando para você o equilíbrio Deus está dizendo assim da hora que eu estou em silêncio quando estou falando com você não porque Deus não fala com a gente só com profecia não Deus fala com a gente não irmãos vocês vão dar risada de mim mas eu vou falar a verdade eu estava numa prova mas numa prova numa prova versus prova eu nem estava preparada para o TCC umas amigas minhas vieram para mim e falaram vamos no cinema é loucura que eu vou dizer isso aí mas eu vou ter que contar vamos no cinema falei vamos eu fui no cinema com uma da KL fui no cinema KL fui assistir o filme King Kong quando eu vi aquela moça na mão do King Kong e eles se machucando se ferindo todo e protegendo aquela moça eu senti como se fosse o próprio Deus nos segurando esse sacolhão que a gente leva não é nada perto dos tiros que dão em Deus para tentar nos derrubar você está seguro na mão de alguém que não falha que não morre pode até balançar escagar escova entortar de um lado mas olha Deus segurando você firme e dizendo nem eu já dei meu filho para morrer na cruz do cavalo mas você vai aguentar eu chorei e eu falava para ele assim e eu vejo assim Deus segurando eu balançando indo soltando e guardando então a gente não está sofrendo nada as maiores dores Deus ele sofre ele chora quando ele vê nós incrédulos duvidando de que ele pode mudar a nossa história a daça está lá sem receber visita do rei o rei está em silêncio o inimigo está trabalhando contra o inimigo está armando uma cilada para o povo judeu você está aqui você está brilhando você está trabalhando você está fazendo a obra de Deus você está ajudando pessoas e você acha que não vai chegar nenhuma luta na sua casa não eu não acredito nisso é natural se o inimigo não conseguir atingir você ele vai tentar atingir aonde dói mais não não fala aonde dói mais não porque tem uns que dói mais sabe o que dói pastor pode bater em mim mas se olhar feio para o meu filho não fale o meu problema é meu marido não fala fica quietinho não conta aonde dói não não dá a chave para o inimigo porque o inimigo só faz aquilo que você fala a Bíblia diz o que mais eu temia é o que aconteceu comigo você está falando que está com medo de tal coisa é isso que você vai enfrentar então não fala pare e dá munição para o diabo você tem medo de alguma coisa? não tem medo de nada não Deus está comigo e aí eu vou lá no meu quarto porta fechada eu falo Deus o seu amor ele lança fora todo o meu medo é isso que eu falo Esther está ali o inimigo está tramando o inimigo faz forca o inimigo induz Deus não é induzido por ninguém Deus conhece a história real mas o inimigo Ramã induz o rei Açoeiro a fazer um decreto para exterminar o povo judeu da face da terra mal sabia Ramã que Esther estava no lugar certo o lugar que você está é o lugar certo não o que eu estou fazendo nessa loja de vendedora o que eu estou fazendo aqui de faxina nessa casa olha pastor eu tenho diploma e sou faxineira Deus colocou você no lugar certo você não está no lugar errado algum projeto Deus tem ali Esther está lá no palácio o inimigo está tramando Mardoqueu vai procurar Esther quando Mardoqueu vai procurar Esther o primeiro sentimento que Esther tem é medo mas Mardoqueu traz Esther para a terra ele diz assim se você ficar quieta socorro de outra parte virá mas você e a sua casa vai perecer você fica de pé moça de óculos blusa branca é você relibiando rechide coi relide face Esther estava querendo tirar a responsabilidade dela Esther estava dizendo assim mas como que eu vou chegar e falar com o rei sendo que ele não está conversando comigo ela não disse que estava brigado mas o rei devia estar fervendo fazendo as coisas dele Esther falou não eu não tenho capacidade para isso Deus está dizendo pare de achar que você é pequeno para fazer a obra que eu coloquei na tua mão eu sou Deus que tenho colocado voz profética sobre a tua boca e tu diz assim Deus eu não posso fazer não tenho forças para fazer sou pequena demais e Deus está dizendo assim chegou a hora de você abrir a sua boca e começar a ser usado da forma que eu te ensinei porque quando tu está louvando Deus te dá visões e você guarda e tu e a tua casa está perecendo é por isso que a porta de emprego do marido está fechado é por isso que as finanças não estão indo bem porque você está com a tua boca fechada Deus está dizendo abre a tua boca enquanto você está dentro do reino é dentro Esther ela olha para o açuero para mais do que mais do que eu chamo ela para a realidade diga eu preciso voltar para a realidade existe uma realidade na sua casa existe uma realidade na sua família existe uma realidade na sua vida você precisa voltar para a realidade não adianta procrastinar não adianta deixar para amanhã se posicione agora Esther fala olha vamos fazer o seguinte vamos orar você coloca o povo para orar lá e eu coloco eu e as minhas amigas as rivais dela eu coloco eu e as minhas amigas para orar comigo Esther estava tendo amizade até com o inimigo para com esse negócio quando eu falo inimigo inimigo de terra tem tanta coisa que eu fico arrependida de ser filmado porque tem tanta coisa que eu podia contar mas continua filmando aí Esther falou assim o que eu vou chamar essa mulherada que está disputando comigo para orar comigo reverter a posição do inimigo para com esse negócio de ser causador de divisão seja causador de unir você gosta de broquinho não está com nada a junta seja acessível às pessoas Esther começa ela tira aquela roupa pesada de rainha a roupa de destaque tem hora que você precisa tirar essa roupinha sua de missionária essa roupinha sua de pastora ai porque eu sou pastora itinerante eu só não tem hora que você precisa tirar essa roupinha sua fechar seu quarto entrar e falar Deus eu sou filha tem hora que eu falo uma conversa com Deus eu falo Deus espera aí vamos dar uma segurada aí porque eu também sou filha Esther tirou aquela roupa ela se vestiu de saco e cinza para o dia de hoje um saco e cinza para nós é se vestir de humildade ovelha que não abaixa a cabeça ela não bebe água se vista de humildade para esse negócio de ter coragem de entrar dentro da igreja e não falar com o seu pastor com a sua pastora eu não suporto olhar na cara dela vá para outra igreja então faz de ser afrontosa Esther falou não amigas eu estou com um problema eu preciso de ajuda o orgulhoso não vai chegar em lugar nenhum você precisa ser humilde o suficiente para dizer eu preciso de ajuda Esther começa a orar junto com essas amigas e toda oração ela tem começo tem meio e tem fim não não venha com essa conversa que faz vinte e dois trinta quarenta cinquenta anos que você está orando e Deus não respondeu então você é surdo não existe oração sem fim pastor faz trinta anos que eu estou orando para o meu marido ser salvo Deus não falou nada ainda será que em nenhum momento Deus não falou para você assim eu vou salvar o seu marido ele já respondeu pode parar de orar sobre isso já muda o assunto porque aquilo lá já está já está resolvido é que você está batendo na porta falando insistindo Deus falou o céu não acreditou no que eu falei eu estou orando pela vida do meu filho meu filho ele é desviado ao quadrado pronto orei 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 e ele vai fazer parte do seu ministério nunca mais eu orei em relação a isso pelo contrário agora eu falo Deus obrigado pela bênção que vem vindo sobre a vida do meu filho porque eu sei que o senhor tem uma promessa eu já não ando mais salvo meu filho Deus já falou que ele já vai ser salvo vou insistir a resposta já veio nós precisamos entender que depois que Deus falou está falado você fica de pé você precisa entender isso você precisa entender que quando Deus fala ele já fez Deus ele não fala para alegrar o nosso coração e dizer assim não eu quero deixá-la feliz não Deus já fez a promessa sobre a tua casa e quando ele fez a promessa ele reafirma e ele diz você vai dizer eu e toda a minha família servimos ao senhor está falado você pode olhar para todos os lados e ver que está tudo ao contrário mas se Deus diz que vai fazer já é hora de começar a fazer culto de agradecimento porque no céu já está feito está feito você fica de pé minha linda blusa azul ai Jesus amado ele me achou Jesus te viu coloca a mão na barriga enquanto você está com a mão na barriga não vou profetizar bebê para você não Deus está trabalhando nas suas emoções quando eu olho para você eu vejo uma mulher sensível eu vejo uma mulher meiga mas Deus está dizendo você não imagina a força que você tem hoje Deus coloca a mão no teu ventre ele diz eu estou gerando uma rainha uma mulher com postura não não Jesus te viu cansada te viu abatida te viu desanimada Jesus te viu você dizendo eu preciso eu preciso parar eu preciso ficar quieta no meu canto me isolar e Deus está dizendo sai espírito de depressão sai espírito de dores você começa hoje a cheirar numa alegria que vem de dentro para o lado de fora Deus está dizendo lamai a tchoubia se redécia eu estou curando sentimentos emocionais a lamai a tchirracinerácia pode todo mundo não te amar mas eu teu Deus te amo relida se rabai e o meu amor é suficiente para te sustentar saia daqui gerando suas emoções fica de pé fica de pé maravilhosa pequenas empresas está preparado para isso tem hora que você olha e fala o que Deus deixou na minha mão é pequeno e Deus está dizendo sou eu que cuido daquilo que eu coloquei nas tuas mãos devido um grande tempo de colheita sobre essa pequena empresa quando muitos estão dizendo desiste abaixe porta para com isso Deus está dizendo eu vi teu sacrifício eu vi teu investimento e está chegando o tempo de colheita para essa pequena empresa ai que bom que eu não enxerguei quando eu falo que eu não achei eu acho você dá um glória para beber uma água aí gratidão gratidão ai como é bom que é amiga amiga ajuda a gente Estela ela ora e na oração ela já recebe uma resposta a resposta dela requer um posicionamento você não é os outros que tem que se posicionar é você para com esse negócio você vai orar você vai na manhã da oração olha por mim levanta cedo e vem você ai você vai indo no monte apresenta eu vai o monte e você se posicione faz um sacrifício você imagina se a mulher do fluxo de sangue falasse assim se você chegar em Jesus toca na orna por mim ela falou não a minha necessidade é tanta que eu vou romper todas as barreiras emocionais e físicas e eu vou ao encontro de Jesus quem precisa não espera a favor dos outros ele se posiciona e vai isso é sai de jejum gente só quem Jesus sabe as batalhas que a gente enfrenta pós jejum o problema não é nem o jejum porque o jejum a gente sabe que é passar fome mesmo e vai mas acabou o jejum parece que inimigo fala deixa eu desestruturar você agora você fala meu Deus porque que eu jujuei não dá para você voltar apertar uma tecla e voltar para trás e pegar o jejum de volta não dá ou é só eu eu termino meu jejum eu falo Deus do céu o inferno vai acabar comigo isso é jejum e sabe o que ela faz ela volta e coloca a roupa pesada de rainha você vai jejuar e vai ficar com essa cara de maracujá murcho você vai jejuar e vai ficar com essa cara eu estou sofrendo você acabou de sair de um jejum põe pose aí filha se não tem punch dá um tapa aqui ó que vai ficar vermelho você acabou de sair de uma guerra e a guerra sua não é contra não a guerra sua não é contra o vizinho a guerra sua não é contra o professor do seu filho a guerra sua não é contra seu marido não é contra seu filho que está viciado a guerra sua é contra a potestade da maldade você precisa mesmo após o jejum voltar e vestir-se de quem você é eu faço parte do reino de Deus eu continuo sendo rainha eu vou brilhar você continua não é porque é um momento você tirou a sua armadura para jejuar porque tem hora que a gente tira e fala Deus olha estou tirando aqui preciso tirar um tempo para mim preciso ficar dois, três dias em casa orando, jejuando cuidando das minhas emoções já fez não vai ficar um ano que daí já é dois, três dias você orou você jejuou eu falei para a Maia eu vinha vindo pregando todos os livros eu falei Maia eu preciso de um dia para mim esse dia eu não faço nada nada não eu oro mas já não é nem aquela oração de joelho não, viu pastor aquela coisa ai meu Deus me ajude e tal mas nesse dia eu fico de boa sabe quando você dá aquela limpada na sua mente que eu conto para Deus que eu vim aqui que eu conheci fulano aquele dia que eu cuido de mim que eu organizo tudo o que desorganizou a semana inteira faço uma faxina do que foi bom do que foi ruim e depois eu falo agora vamos vestir de novo a roupa de rainha ai eu visto e vou e vou brilhando eu não preciso contar para ninguém as minhas dores aquele que me colocou no reino ele conhece as minhas dores oh minha linda eu sou ruim de cor mas vai dar certo estou ficando boa verde claro fica de pé estou ficando boa você para mim é azul você para mim é azul verde redia relidefob o Deus que eu e você servimos ele não fica devendo nada para ninguém houve um tempo que eu disse que eu disse para Deus Senhor será que valeu a pena tudo o que eu fiz porque tem hora que a gente acha que fez muita coisa e nós vamos cobrar daquele que acha que nós achamos que está devendo para nós Deus está dizendo eu não fico devendo nada para ninguém Deus conhece o seu sacrifício Deus conhece as suas dores os seus medos e os seus traumas ele diz nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida vai prevalecer porque eu vim para quebrar todo o laço de maldição que está sobre a tua vida o eterno diz assim fica tranquilo porque vai chegar recompensa para o seu trabalho se a menina de blusa vermelha fica de pé que eu preciso terminar fica de pé você linda você consegue andar você consegue vir até aqui então venha olha que interessante ou por que que eu pedi para você andar porque você está parada porque você está desmotivada Deus está dizendo você precisa voltar a ter ânimo você precisa acreditar no teu potencial há momentos que você olha e diz Senhor eu estou cansada eu estou cansada de ser traída eu estou cansada de ser passada para trás eu estou desiludida como mulher e Deus está dizendo está na hora de você andar e olhar para frente eu vejo um buraco sentimental aí dentro onde você olha e fala parece que todo mundo está se dando bem em relacionamentos e eu não consigo ter relacionamentos com ninguém o eterno está dizendo começa a ter relacionamentos comigo primeiro porque quando tu tiver relacionamento comigo eu vou dar um relacionamento para você anda anda não fica parada não aplaude essa linda Deus está mandando ela andar radaça espera ela já está pronta a forca o cenário de morte já está pronto a forca a Esther está pronta e ela faz algo maravilhoso ela não tem pressa o preparo é bom por causa disso o preparo dá equilíbrio é ninguém deu glória eu vou repetir o tempo de preparação que você está vivendo é Deus te dando equilíbrio não porque se você não passar por esse processo de preparação você vai ser aquela mulher que quer fazer as coisas depressa do seu jeito não o processo é que te dá equilíbrio eu imagino Esther brilhando e ela aparece ela não sabe se vai dar certo mas quando ela aparece o rei já estende certo e a primeira coisa que o rei fala para ela a beleza dela resplandeceu tanto o brilho de Cristo estava tanto nela que o rei fala para ela pede o que você quiser até metade do meu reino eu te dou eu vinha conversando isso no carro de uma outra forma na linguagem de hoje Rafael eu falei assim tem mulher que é boba ela sofre porque ela quer os homens fecham os ouvidos aí ela sofre porque ela quer olha meu amor ali gente é é que você chega e fala para ela você quer amor quero comprar aquela bolsa de 500 reais uma bolsa 500 reais eu estou falando é que eu tenho bolsa uma bolsa de 500 reais você está louca ah filha começa a fazer uma comida gostosa arruma a mesa põe uma lingerie nova ele fala você quer sua bolsa você não quer um sapato não não vai um vestido de brilho homem é mole gente eu imagino a Suello vendo aquela mulher brilhando ele falou ah não o que você quer é porque ele já sabia o que ele queria ah muda pode dizer essa mulher chata essa mulher rancinza essa mulher com o marido nem entra dentro de casa não entra não entra esse pé manchado de barro aqui não tira o sapato dá uma segurada rainha dá uma segurada você é chata deixa você se reentrar e se sentir amado deixa você se reentrar e se sentir dentro da sua casa não dá liberdade para o marido abrir uma geladeira e beber uma água vai bater vai furar vai não sei o que se furar vai ter que comprar outro mesmo ah passou é moleque quem casa quem compra sou eu quem compra é você porque você não sabe ser rainha porque você é mandona você é autoritária você é arrogante se porte como rainha tem hora que a gente tem que dar uma de boba não agora nós temos o costume de falar só mulher guerreira não seja manhosa ai amor não consigo trocar esse gás ele gosta não é? ah ele acha bonito quando ele chega em casa o mulher está lá esperando ele para trocar o gás ele se sente abre a caixa de ferramenta a gente olha assim ele fala nossa eu sozinha virava já trocava isso ele abre a caixa de ferramenta ele pega não sei o que não é? e você é a rainha filha ai obrigado amor larga a mão de ser homem da casa e resolve tudo eu vou na frente eu faço se posiciona seja meiga seja leve ah dê uma de boba larga a mão de ser isso ai falei não eu sei trocar lâmpada eu sei eu sei trocar lâmpada eu só não sei trocar pneu a marinha não sabe eu não sei trocar pneu de carro mesmo que você saiba se o seu marido estiver lá cruza a perna e espera amor furou o pneu não por quê? porque eu sou rainha quando o rei estendeu o set ela falou peraí a metade do rei a metade do reino é uma boa não metade do reino não é uma boa coisa metade do reino é uma boa coisa mas a salvação da minha nação vale muito mais você precisa saber o que você quer se você quer prazer ou quer promessa você precisa saber porque tem hora que ele quer só prazer ele não quer viver a promessa e para viver a promessa a gente é obrigado viver alguns posicionamentos que outras pessoas não se sujeitam a viver ai eu quero a promessa do meu casamento restaurante vai precisar mudar ai eu quero eu quero a promessa de ser uma empresária empresária andando com roupa manchada pra rua de chinelo de dedo quem vai comprar as coisas você vai ver ninguém você é o produto você é o produto ai eu posso pregar muito bem mas se eu chegasse aqui com uma roupinha manchada de que bolso chinelinha de dedo vocês iam dar valor? nós somos reflexo daquilo que nós somos a primeira impressão é que fica se eu chegar aqui ela é brava eu cheguei sorrindo tenho certeza que vocês falam assim essa mulher é terrível e olha que eu sou quieto a da estera ela olha e fala assim olha eu não quero nada eu quero preparar uma janta qual foi a última vez que você preparou uma janta não, não estou falando desse arroz e feijão e esse bife seco que você deixa no fogão e cada um vai lá e pega isso ainda não é janta isso ainda é comida estou falando janta qual foi a última vez que você fez uma janta não, porque arroz e feijão bife seco no fogão a gente faz todo dia janta arroz e feijão bife acebolado a mesa posta você é arrumada porque você não precisa ficar com o avental 24 horas por dia precisa ficar toda hora com esse cabelo preso amarrado com essa roupa feia não, a janta do marido olhar e falar hum, vejo Deus aqui ela falou assim vem eu preciso preparar eu quero que você venha jantar comigo e sabe qual é o equilíbrio dessa mulher traz a mão trouxe o inimigo para perto tem gente mesmo que você precisa trazer para perto tem algumas pessoas que eu sei que querem me prejudicar mas se eu deixar longe eles vão ter asa para voar então eu deixo eles aqui perto você vai até aprontar comigo mas você está debaixo do meu só você vai ficar perto vem Ramã Ramã vem se sentindo a rainha me chamou ele janta por um dia no segundo dia Esther conta o segredo toda a trama que o inimigo fez o povo judeu se reverteu contra Ramã se você começa a se portar como uma rainha toda a trama que o inimigo faz sobre a sua casa vai de volta para ele mesmo o diabo não tem autorização para entrar dentro da sua casa a não ser que Deus dê ei querido o processo que você está passando não é para a sua vergonha é para a sua dupla honra você precisa entender isso quando eu Deus falou posso tirar tudo eu vou parar termino aqui quando Deus falou para mim posso tirar tudo ele tirou tudo mesmo e nesse tirar tudo eu fiquei eu não tinha e fiquei sem ter mesmo bens aquisitivos eu já não tinha tinha um carrinho um carrinho o que sobrou para mim foi conta sobre conta e conta sobrou conta de funeral de mãe porque eu perdi a minha mãe sobrou conta de igreja sobrou conta 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 eu trabalhava para pagar conta eu ia na casa das minhas amigas eu não tenho muitas eu tenho muitas colegas poucas amigas eu vou dar uma dica para você rainha não coloca qualquer um dentro da casa escolha quem vai frequentar sua casa escolha porque as maiores traições que eu vivi foram daqueles que frequentaram a minha casa aqueles que andaram comigo então escolha seja seleto é melhor qualidade do que quantidade eu ia na casa da amiga vou almoçar eu falava amiga eu já trouxe a marmita porque eu moro sozinha e aí eu já levo a janta porque eu não tinha comida em casa menina e você acha que eu ia contar para ela que eu não tinha comida? imagina eu preferia que ela achasse que eu tinha preguiça de cozinhar do que achar que estava passando na prova eu ia já saia com a minha janta garantida eu tomava banha de sabão IP e passava óleo de soia na perna eu podia dizer que eu era uma negra brilhante eu podia dizer eu brilhava ela pula o óleo de soia no altar assim ó escarpão vestidinho linda pregando perdendo cabelo por conta de sistema nervoso alopecia endividada Deus olha para mim e fala eu sou o teu marido a primeira coisa que eu faço eu dobro o meu joelho e falei marido não porque marido dá bolsa dá creme dá sabonete dá isso dá aquilo eu não tenho nada senhor e Deus falou para mim eu sou o teu marido a partir daquela hora eu perdi o meu jeito másculo de ser eu faço manha para Deus gente parece brincadeira mas o futuro eu estava então uma vontade de comer comida japonesa eu fui pregar é que soba tinha lá eu faço mãe ele não é meu marido tem que fazer charme para quem para o meu marido não é Deus me assumiu como esposa eu não eu não sinto falta ou eu não tenho falta de nada passou você tem tudo não não é que eu tenho tudo eu não tenho falta de nada de nada se eu estou aqui no escarpão verde se eu estivesse num chinelo havaiano eu estava na mesma graça e sabedoria que Deus me deu porque eu aprendi brilhar no reino eu entendi que tudo é um processo que não se compara com o que Deus tem com o propósito dá uma batida na amiga e fala suporta o processo porque tem propósito ô minha linda você está pronta para arrumar suas coisas encaixotar suas coisas seus móveis você está pronta tem mudança de casa essa magrela aqui pastora Tati tem mudança de casa relia tchoubia de si relide fôbia de quer o eterno está dizendo começa a preparar porque você vai mudar de residência há um desejo no teu coração e tu olha e diz mas no momento não dá e Deus está dizendo já pode começar a fazer o desapego porque tu vai mudar de casa sim eu já estou preparando tudo para colocar você na casa do teu projeto do teu sonho eu vejo como se existisse dois ciclos na sua vida uma Tati antes e uma Tati depois e Deus está dizendo essa Tati depois vai passar e vai andar sobre as águas essa Tati de hoje ela tem estrutura suficiente para carregar a armadura que eu dei a ela a vestimenta que eu dei prepara para mudar de casa prepara não fica esse negócio mas essa portinha eu pus um preguinho não tem casa cheia que é chegando ela conta Ramã ele é enforcado na trama que ele mesmo fez tudo que o inimigo projeta para você ele mesmo é que vai viver não se preocupe com o invejoso não se preocupe com o fofoqueiro tem pessoas que querem ser você deixa eles ficar com vontade porque o seu brilho ninguém apaga ninguém tira você é você e acabou pode morrer eu queria ser Beatriz nunca vai ser porque Beatriz é Beatriz e Deus não precisa de crone ele sabe o que ele faz quando Ramã morre Madokéu assume lugar Deus está dizendo que vai tirar os infiéis para trazer os fiéis fica de pé o pastor dessa casa o pastor desse lugar o senhor pode vir aqui aleluia aleluia que pastor lindo gente é seu tá nossa a graça de Deus te alcançou fica de pé com ele eu sou brincadeira assim mesmo meu pastor fica a gente olha para o senhor e vê um anjo vê Deus coisa linda o senhor mais do que ninguém sabe que é a primeira vez que eu te vejo não chore por quem foi embora se alegre por aqueles que ficaram Deus me diz quando eles começaram tinham pessoas que começaram juntos e hoje já não estão aqui e tem um momento que você olha para o retrovisor e fala meu Deus Deus está dizendo não chore pelos infiéis que foram mas celebre os fiéis que ficaram hoje Deus está entrando com uma cura no teu coração e dizendo tira esse saudosismo de quem te abandonou no meio do caminho na hora que você mais precisava tem gente que passa na porta e fala não fechou ainda não parou essa palhaçada ainda e Deus está dizendo não fechou não fecha e eu sou Deus que garanto essa obra não chore por aqueles que foram aplaude a Jesus que está tendo cura emocional do líder vocês são lindos são lindos Deus é bom não ah fulano foi bem feito para ele que foi viu pastor ele vai perder ele vai ver a glória que vai ser derramada sobre essa casa bem feito foi embora tem muita gente que veio aqui para espiar para ver o que ia dar achando que não ia dar ninguém olha o que deu hein este é mais do que ocupa o lugar de fidelidade quem Deus está tirando do seu lado é porque é infiel não chore pela saída dos infiéis agradeça a chegada dos fiéis você pode profetizar isso por você eu não vou chorar mas a saída dos infiéis eu vou agradecer a chegada dos fiéis nós precisamos aprender a parar de chorar aquilo que a gente perde e agradecer aquilo que a gente é isso Esther ela está conversando com o rei e o rei não pode mudar o decreto o que ele faz está selado com o anel ele não tem como mudar aquilo que ele já selou Deus ele vem com uma situação fica olhando para mim porque eu não quero que fuja ainda bem que você olhou depressa Deus vem com uma situação fica de pé eu não vou precisar nem falar seu nome porque você já sabe que essa palavra é para você esse homem lindo você também é lindo mas é o de trás não tira a beleza dos outros um anel o anel estava selado o rei não podia mudar aquele decreto ele não podia fazer emenda eu trabalho hoje com leis tem leis que dá para fazer umas emendas mas tem lei que não dá para revogar não dá para mexer tem que entrar com outro projeto Deus está dizendo eu estou fazendo um outro projeto na sua vida eu falei Deus e como que eu vou explicar isso para ele Deus está dizendo assim diga a ele que as perdas de 2017 não se compara com o decreto do selo do rei que vem para esse ano de 2023 era para você não estar nem vivo e Deus te colocou de pé só para dizer eu sou o rei o dono da tua história da tua casa e da tua família tem selo de promessa sobre ti descansa vem pessoas entendidas vem pessoas entendidas e fala para o rei o senhor não pode mudar mas o senhor pode fazer uma lei sobre essa lei vai haver a guerra sim vai haver o projeto de matança mas o senhor vai dar autorização para que o povo judeu lute para preservar a sua vida para de ser mole no tempo da luta lute você vai ficar sentado chorando levanta e lute não fique de pé porque eu fiz você sentar e passar vergonha passou vergonha não porque eu falei que você é lindo fica de pé o senhor tem uma moça de cor de rosa o senhor parece que está com a bíblia dela cor de rosa aqui eu acho que é dela se for de senhor também não tem problema é o senhor vem para cá perto dele o senhor aleluia moço você se junta com ele que é um decreto só você moço você vem cá se junta com ele não tem medo não é você meu lindo o rei ele não podia mudar o que ele tinha escrito porque a escrita estava ele não podia fazer emenda sabe o que ele fez ele fez uma outra lei Deus está mudando lei para abençoar vocês eu não sei o que é que vocês estão pedindo mas eu vejo como Deus fez para José no Egito não tinha governador Deus criou o cargo para pôr José lá Deus está dizendo eu estou mudando o rei eu estou mudando os papéis só para entregar a promessa que eu coloquei sobre a mão de vocês alamai a tchoubia de si refaça eu sei que são documentos diferentes mas o eterno diz assim para diga a esses três homens que eu estou fazendo uma nova lei só para eles dizerem a vitória é minha Deus mudou para que vocês pudessem receber vai embora em paz vai embora em paz Deus mudou a lei como pode a lei é mudada e eles têm o direito de lutar pela sua vida fica de pé fica de pé todo mundo fica de pé só quem é bonito os feios podem ficar sentados pronto ficou mais fácil até eu que tenho a perna que dói ficaria de pé depressa eles começam a lutar você só vai vencer quando você lutar em oração não em confusão oração diga aí eu só vou vencer quando eu começar a lutar quando eu começar a lutar em oração porque quem ora não entra em confusão quem ora não entra em fofoca quem ora não entra em disque me disque quem ora não entra em rebelião quem ora ah quem ora é diferente eu fico tem hora que eu fico falando assim será que eu sou da terra porque o povo vem e conta umas coisas pra mim e eu falo assim mas onde que eu tava tava orando tava toda ocupada quem ora quem ora não entra em confusão você precisa aprender a orar ai pastora mas a senhora não sabe o que estão fazendo pra mim não sei não quero saber e tenho raiva de quem sabe mas eu sei que eu tô te dando a regra da tua vitória ore pra oração tem cura pra depressão tem cura pra empresa falida tem cura pra libertação de drogas tem cura pra quebra de maldição eu sou prova viva disso eu não preciso contar testemunho dos outros pastor eu posso dizer com muita humildade eu saí do lixo do lixo da prostituição do lixo da miséria do lixo de comer resto de comida dos outros pra hoje estar sentado na mesa juntamente com príncipes ei você precisa saber o lugar onde Deus vai te colocar você não pode ficar estacionado dizendo não eu sou uma radaça eu tô no cativeiro eu não aceito ser tratado eu não quero que ninguém cuide você não é pobre pra viver dando coice pros outros maltratando as pessoas você é ovelha você é mansa você é domada deixa o bom pastor cuidar de você tempo de espera quem sabe o tempo é hoje que Deus te chamou pra você guerrear pela tua família quem sabe o tempo é hoje que Deus te chamou pra guerrear pela tua nação eu achei tão lindo e se eu falar errado a senhora dá uma correção em mim ela falou eu não tenho a liberdade de orar pela minha nação mas eu tô orando pelo Brasil mas aqui você crama por Cuba mas lá em Cuba não pode é isso que eu entendi lá em Cuba não pode sabe o que Deus fez? Deus tirou ela de Cuba não foi à toa falou eu vou te colocar num país onde tem liberdade religiosa pra que você possa acramar pelo teu país você tá no lugar certo o que você está fazendo aqui tá gerando milagre lá em Cuba ei eu sou fruto de oração que tem alguns algum alguém que poderia estar olhando dizendo Deus salva a prostituta e Deus tava lá olhando pra mim Deus salva a macubeira e Deus tava lá olhando pra mim talvez a pessoa que tava olhando nem sabe que eu existia e hoje eu tô aqui no altar dizendo você é rainha você veio pra vencer você veio pra brilhar você veio pra conquistar espaço você tá no lugar certo na hora certa e no momento você precisa entender isso você não foi chamada pra viver chorando não, você não precisa deixar de chorar mas você precisa arrumar essa cara você não foi chamada eu tô em depressão sabe o que é depressão? é quem vive no passado calmas do passado você vai ficar até quando lá? onde é o seu alvo? por mais feliz que eu fosse com a minha mãe viva com a minha casa tudo em dia eu não quero voltar pra lá se Deus chegasse hoje pra mim e falasse pastora, filhona filha, santa porque agora eu sou filha filha vamos apertar uma deixa ele deixa ele deixa ele se ele não morder tá bom filha você quer voltar pra 2015? 2015 eu vou ver meus filhos meus netos minha mãe é um tempo bom 2015 é um tempo bom mas eu não quero voltar pra lá não quero eu não quero voltar pra trás eu não nasci pra andar pra trás eu nasci pra ir pra frente o que Deus tirou tá tirado se for pra ser meu volta Moisés Moisés não voltou pra mão da mãe dele não precisou não precisou não precisou não precisou correr atrás volta o que é da gente volta tem coisa voltando pra sua mão meu Deus menina é seu tem riqueza chegando pega isso eu olhei pra você e Deus falou eu olhei pra ele e Deus tá falando a mesma coisa tem riqueza chegando pra vocês tem pagamento de dívidas eu vou ter que abrir um parênteses aqui pra explicar eu fiz uma vez um empréstimo no banco e eu perdi meu emprego eu não tive como pagar não tô falando que é a situação eu tô contando o que Deus tá fazendo e eu não tive como pagar eu corri desse banco enquanto eu pude minha cidade é uma cidade pequena eu era nova convertida aí o pastor falava que crente porque agora os crentes vão pro Serasa SPC não tão nem aí mais né mas aquele tempo era pecado isso aí e é ainda viu gente Deus não mudou não se o seu nome tá sujo limpe ele em nome de Jesus e aí eu corria um dia Deus falou pra mim eu vou pagar a sua conta e eu falei Deus tá achando que eu tô devendo mil reais tá devendo dinheiro que eu não tinha dando de lá eu esqueci não sei como mas eu esqueci eu entrei no caixa eletrônico pegar a pensão da minha mãe minha mãe tava viva eu coloquei o cartão no caixa eletrônico quando eu coloquei o cartão no caixa eletrônico o gerente falou ô Sandrão eu nem pensava ser pastora ô Sandrão nova convertida eu falei sangue de Jesus tem poder aqui já essa pensão da minha mãe é o que eu pensei salário mínimo eu falei não vai servir nem pra bater metade da dívida eu olhei e sorri ele falou vem aqui depois vem aqui vem aqui eu falei e no meu coração eu não ia pastor eu fui porque eu falei agora eu vou ter que ir tirei a pensão da minha mãe e fui quando eu cheguei na frente dele ele falou Sandra você não sabe o que está acontecendo eu falei eu sei o que eu pensei tô com uma dívida grande vai tomar minha casa CDHU que não é nem bem minha eu falei eu sei ele falou não sabe você lembra quando você fez aquele empréstimo eu falei eu lembro ele falou você fez um seguro chamado PIC eu falei é ele falou você ganhou você ganhou sua conta está paga e tem mais 3 mil reais para você levar Deus está dizendo a sua conta está paga eu não sei como que Deus vai fazer Deus fez para mim eu saí entrei com dinheiro de uma pensão da minha mãe saí com 3 mil a mais com conta paga Deus está entrando no banco pagando uma conta Deus está entrando Deus está resolvendo esse problema isso é depois de mortes de perdas de luta de lágrimas quando terminou tudo isso ela não ficou em depressão ai morreu fulano morreu ciclano não ela ficou curada gente passado o lugar do passado é no passado ai eu tenho depressão sai do passado vem para o presente passou o meu problema não é depressão é ansiedade preocupado com o que vai acontecer amanhã já não basta cada dia o seu mal eu não sei se amanhã eu vou estar viva eu quero viver hoje ei eu quero hoje ai eu vou deixar para fazer o regime amanhã não começa hoje esse restinho não dá mais nada acho que não dá nem tempo de emagrecer começa hoje não deixe nada para amanhã não deixe o inimigo roubar vocês a ansiedade ô minha linda levanta a mão levanta a mão você vinho eu vejo você indo para uma viagem porque o que está atrapalhando você é a ansiedade você começa a olhar e dizer eu não vou conseguir não tem minha família não tem condições e Deus está dizendo pois eu vou criar uma situação e vou colocar você nessa viagem você vai sentir a minha bondade te conduzindo prepara a sua mala você vai conhecer outro país você vai viver lá vai ter experiência lá e você vai ter que falar foi Deus quem me trouxe aqui tira a ansiedade estresse sobre administrar o tempo ela pôs o passado no passado viveu o presente e foi feliz no seu futuro peça para Deus ensinar você a administrar o seu tempo você esquecer as marcas ruins do passado a Bíblia diz assim caga a memória aquilo que te dá esperança então se tem coisas boas do passado lembre celebre mas se tem coisas ruins tira afasta viva esse presente não o dia é agora usa o lençol novo agora a taça nova agora aquele sapato agora porque você não sabe como vai ser amanhã viva agora faça tudo agora eu falo se eu morrer vamos pegar tudo usado porque eu uso uso eu não deixo nada lá para ninguém vai usar mas vai pegar usado tem uma amiga minha que é tão audaciosa que ela falou faz um testamento deixa para mim não você não todas as coisas não cabem em você eu falei para ela pô pegar tudo mas eu uso tudo eu tenho costume eu ganhei um jogo de porcelana com fio de ouro não sei das quantas eu falei eu vou usar só num dia especial quando eu fui curar o ladrão eu tinha levado num dia especial não chegou até agora usa hoje usa hoje eu conto de um perfume importado que eu quis tanto um Carolina Herrera pastor aí usava passava só dia de ceia minha sobrinha chegou tomou banho de Carolina Herrera ei filho se você não desfrutar das bênçãos que Deus está te dando hoje vem outro e faz vem outro e toma vem outro e pega usa agora para não você tem que guardar para o seu futuro mas a bênção é para hoje ai eu vou deixar essa roupa para o culto das irmãs não essa roupa eu vou usar aqui hoje culto de quarta-feira do culto das irmãs eu vejo o que eu faço põe um broche põe um lenço eu dou um jeito eu vejo o que eu faço aproveite o dia de hoje porque o seu futuro já está garantido na mão de Deus esses três tempos são de Deus o seu passado o seu presente e o seu futuro eu sei que você entendeu o que é ser Esther ser Esther é ser resiliente é ser uma mulher com a mente sã com a mente preparada para viver todas as estações da vida eu quero convidar você que está num tempo ruim no tempo ruim você se afastou de Deus no tempo ruim você parou no meio do caminho no tempo ruim você tomou uma outra rota pode deixar um fundinho musical aí no tempo ruim você tomou uma outra rota você desviou você parou você desistiu porque chegou o tempo ruim o tempo de cativeiro o tempo do desespero eu quero convidar você nessa noite hoje é um tempo bom hoje é um tempo bom para você voltar para Jesus hoje é um tempo bom de você entregar a sua vida a Jesus esse é o tempo o tempo é hoje o tempo é agora quem quer voltar para Jesus hoje ou quem quer entregar a sua vida para Jesus hoje levanta a mão e vem para frente não, não deixa para amanhã quem quer voltar para Jesus hoje vem aqui à frente eu quero orar por você pastora eu fiquei tão decepcionada com o ministério com a igreja com o pastor eu parei não, não eu vou começar agora quem quer voltar para Jesus hoje não deixa para amanhã amanhã pode ser tarde demais ô glória a Deus já vem vindo dois quem é o próximo corajoso que quer voltar para Jesus quem é quem é tenha coragem você não quer voltar para Jesus hoje não minha linda quem quer voltar para Jesus hoje quem quer quebrar as cadeias do diabo falar eu não vou ficar acorrentada na dor do passado eu não vou ficar acorrentado na dor daquilo que eu já vivi eu vou vir ao encontro do meu presente quem quer voltar para Jesus vem, vem vindo mais dois quem quer voltar para Jesus hoje o tempo hoje é o presente agora é já quem quer voltar para Jesus hoje vem aqui à frente eu quero orar por você vem vindo mais ali aí pastor é o tempo presente que vale a pena não é o que passou não é o que feriu mas é o agora vem você vai perder essa oportunidade que coisa linda você vai perder a oportunidade de vir hoje você vai perder a oportunidade de largar a mala do passado e dizer eu estou largando e estou indo rumo ao meu presente quem mais quer vir para Jesus quem mais quer voltar para Jesus ou quer entregar sua vida para Jesus não adianta fazer fila do sétimo dia para mim porque eu não vou orar depois do culto não depois do culto eu vou tirar foto eu vou comer vou beber água vou fazer não vou orar eu vou orar para esses aqui que entenderam que precisa viver o presente agora que entenderam que precisa mudar sair desse passado de dor de lamúria do peso do cativeiro e veio para o presente de Deus quem mais quer vir para o presente de Deus aleluia o céu está aberto aqui o céu está esperando você vem vindo mais um mais dois o céu está esperando você não não o céu está esperando você venha sem medo sem timidez venha sem bloqueio na mente venha pronto para viver esse presente eu não estou fazendo promessa de futuro eu estou fazendo promessa de um presente brilhante que Deus já garantiu porque a partir do momento que nós renovamos a nossa aliança com Deus nós somos filhos dele Deus não abandona o filho pode a mãe esquecer de nós mas Deus não esquece de nós é a última vez que eu ofereço quem mais quer entregar a sua vida a Jesus ou quer voltar para a casa de Deus tem mais alguém corre de pressa eu conto um tem mais alguém tem mais alguém dois o pastor já vem vindo aqui o pastor e a pastora já vem aqui os pais da casa os pais sacerdotais da casa você não vai vir você vai continuar presa no cativeiro das suas emoções ai eu não vou porque eu já passei tanta decepção esse povo crente eu hein já passou filha foi ontem eu estou convidando você para vir para hoje para vir para o agora de Deus os que entregaram a vida para Jesus fica bem aqui para os pastores conhecerem anotar nome vem cá ela está entregando a vida dela para Jesus não veio para perto veio reconciliar vem aqui pertinho de mim eu quero sentir seu cheiro ah que delícia fica perto dela você está linda de verde aí olha a partir de hoje o que aconteceu não conta as dores os problemas não contam Deus está escrevendo uma nova história é um outro alvo é um outro objetivo hoje você já não é mais visita você é filho visita tem limite quando chega na casa dos outros mas filho não o filho tem liberdade de abrir a geladeira você tem liberdade de sentar no sofá e falar Deus deixa eu deitar no teu colo eu estou precisando de um carinho teu eu estou precisando do teu colo você é filho você não vai ficar cobrando ai Deus mas o Senhor permitiu que eu passasse por isso era tudo um tratamento para você viver o dia de hoje e amanhã amanhã pertence a Deus ele vai fazer muito mais do que aquilo que você pensa muito mais do que aquilo que você imagina e do que aquilo que você está esperando o porquê que eu trouxe o casal porque há uma porção profética sobre a vida deles eles são apóstolos e nações a voz dele ecoa diferente da minha porque eu sou a tia o que a tia vem a tia vem da dor se leva no parque brinca devolve pro pai a criança fica com diarreia com dor de cabeça e o pai que tem que cuidar porque a tia já foi embora eles vão ter problemas para compartilhar vocês tem a sabedoria de Salomão para instruir o caminho que eles devem seguir o caminho é simples é Cristo é esse o caminho vai ter pedra vai ter espinho mas é esse o caminho Cristo vocês tem líder espiritual não fiquem correndo atrás de cartomante gospel não fique correndo atrás de profeta venha na benção do seu pastor dos seus apóstolos na voz da nação aqui tem homem mulher de Deus aqui tem palavra do céu não saia levado pelo oba-oba fique dentro da sua casa quando eu digo casa reino reino Esther ficou no palácio ela precisou tirar roupa sabe pastor de rainha mas ela não saiu do desvio não foi para o bar não foi para a biqueira ela ficou lá de cinza dentro do palácio tem hora que você vai chegar moído aqui dentro mas olha aqui esse casal profético ah eu vou corrigir apostólicos vocês são apostólicos vocês vão longe vocês não estão mais longe porque vocês estão com medo e Deus está falando é nações vocês são apostólicos vai voa voa é multidão não é grupo fechado vocês são proféticos você acredita que vocês vão apanhar mais que eles mas fiquem como arão e ur senta senta aí apóstolos eu sou seu arão e eu sou seu ur eles vão orar por você porque a oração deles é oração de pai para filho não é oração de tia para sobrinho é eles que vão cuidar de vocês aqui para frente é com eles que vocês vão contar suas dores os seus problemas se você não é dessa cidade procure uma igreja perto da sua casa para alguém te pastorear para alguém cuidar da sua saúde espiritual espiritual a mental você procura médico não deixa pastor louco não não judia dele cuidar da sua saúde espiritual receba oração desses apóstolos e eu agradeço esse carinho eu agradeço esse tempo no altar junto com vocês nós já fomos pisadas quando pisaram em nós acharam que ia sair veneno mas saiu azeite e nós se transformamos em rainha amém aplaude Jesus enquanto eu passo para os apóstolos podem ser se espirra eu acho que espirra isso ó ó com gelas e aí e aí Legenda Adriana Zanotto